Estou convido. Estou absolutamente seguro que usei o exemplo das terras de Santa Maria. E as qualidades extraordinárias dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores vão ser um exemplo para Portugal, vão ser um exemplo para os portugueses, vão ser um exemplo para o mundo. Portanto, há de melhor que instrumentos como este. Isto é, o trabalho em conjunto de autarquias, de universidades, de escolas profissionais, de escolas celulares, de centros industriais, de centros tecnológicos. É nós todos que todos precisamos. Portanto, o sentido da palavra plataforma é mesmo esse. Um espaço em que todos nós nos encontramos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O B and a CIDADE NO BRASIL